Música 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 Mas o marco é, que está mais mal E ainda o destaque é para igual Que Portugal Não se escuta a luz, é Portugal Que o meu salva está só Vou em Portugal 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 Mais um prego, um caixão Mais uma pouca montanha no chão Para Portugal, nos dois cantantes É Portugal que nos damos mais a ser Para Portugal, para Portugal Para Portugal, para Portugal Para Portugal, sim senhor E quando a-t-posser, ceci de seponder Ceci de seponder, e sois de seponder Ceci de seponder Ceci de seponder E se o que nós queremos, irá com a nova passão Se nós retiramos, ceci de seponder 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 Obrigado.